E a gente tem aí um lance polêmico no jogo da Ilha do Retiro. Vamos dar uma olhada? Pra gente ver aqui com o Lúcio Surubi, o atacante Jonas do Grêmio, disputa o lance com o Juliano, que leva uma cotovelada. Veja aí, nesse momento aí. Essa cotovelada do Jonas no Juliano, e depois o árbitro expulsou o jogador do Grêmio, Marcelo de Lima Henrique. Ele expulsou pela cotovelada, ou depois porque o Jonas puxou o César pelo pé, Lúcio? Olha, Rembrandt, pela cotovelada ele já poderia ter sido expulso, né? Agora, se o árbitro expulsou o jogador só por esse momento aí, acredito que era só um cartão amarelo. A impressão que eu tive é que na hora que ele saiu, o árbitro já ia se posicionando pro meio de campo, ele voltou, foi exatamente o momento em que ele puxou o pé do César, o Jonas acabou expulso. Não foi uma agressão, não, né? Agora merecia ter sido expulso pela cotovelada antes. O esporte vem no jogo hoje? Jogou bem, teve atitude, a equipe buscou, deu muitos espaços pro Grêmio, apesar de ser uma equipe reserva, mas é uma equipe com muita qualidade. Mas o importante mesmo é que a equipe buscou até o fim, foi pra cima, jogou um futebol diferente, agora o Leão exigindo futebol ofensivo, em busca do gol, e foi merecida a vitória. Valeu, Lúcio e Serubim!